Olá pessoal, tudo bem? É certo que o assunto da evolução biológica havia sido usado como matéria-prima para fake news desde 1859, com o livro A Origem das Espécies de Charles Darwin. A pergunta aqui é por que é que depois de 160 anos e de tantos experimentos que corroboram a teoria da evolução, alguns ainda se sentem tão incomodados com essa ideia? Com certeza nós temos dezenas de respostas para isso, mas todas elas eu acredito que estejam inseridas dentro de um intervalo que eu costumo chamar de falta de conhecimento científico. Desde 1859, muitas áreas da biologia surgiram como ferramentas para tapar esse buraco e descrever especificidades do contexto da evolução biológica. Dentre essas especificidades, surgiu na década de 20, com os ingleses Fisher-Haldane e com o americano Wright, uma ferramenta chamada genética de populações, que trata da visão matemática desse contexto biológico. Como a genética de populações ainda é, infelizmente, um artigo de luxo, até mesmo nos cursos de biologia, e praticamente nada se falando dela fora das salas de aula, a visão matemática da evolução não é conhecida o suficiente por não ser acessível. Imagine que muitos que duvidam da evolução dizem prove que a evolução existe. Como assim provar que a evolução existe? Se desde 1859 se prova a existência da evolução? Sabe o que essas pessoas querem dizer quando dizem prove que a evolução existe? É que tudo que foi dito de lá pra cá sobre a evolução não é visto por essas pessoas da comunidade extra-acadêmica, ou pelo povão, como prova. 90% das pessoas que duvidam da evolução são honestas, acreditem ou não. Duvidam da evolução só porque as provas habituais não os convencem. Como eles não estão na academia, eles não têm acesso ao vivo aos experimentos, e em contrapartida, a mídia científica oficial, que é aquela que tem o papel de apresentar ao povão esses experimentos em forma de artigos científicos, vem falhando continuamente com o uso de sua linguagem rebuscada altamente cientificizada. Ou seja, o negócio está sendo feito para não ser entendido, tá? Entendam, por essas pessoas não estarem na academia ou por não terem acesso privilegiado aos experimentos, eles não sabem como as coisas funcionam, e sendo assim, alguns até que bem-intencionados acabam achando que as coisas podem ser manipuladas para satisfazer um determinado interesse. Dentre as muitas evidências da evolução, nós sempre tivemos o estudo dos fósseis, e hoje as inúmeras evidências moleculares. Mas, cá pra nós, entender a evolução do ponto de vista fóssil já exige um alto grau de dedicação que infelizmente nem todo aluno de biologia tem. E do ponto de vista molecular, nem se fala, né? Por conta da grande variedade de conhecimento que tem que se ter sobre biologia molecular, antes de tudo, desde a química orgânica básica até os mecanismos complexos e intricados da expressão gênica, proteômica, enfim. Um artigo que é escrito sobre evolução, que supõe que todos os leitores já sabem de tudo isso, não foi escrito pro povo, né? Ele foi feito para um grupo pequeno de pessoas com um altíssimo grau de entendimento dos fenômenos biológicos. Aí agora você quer que, lendo um artigo da Nature ou da Science, o cara mediano se convença que aquilo é verdade, só porque foi dito, porque foi dito, ou publicado, porque publicou. Daí o cara diz, prove! Quando ele quer dizer isso, ele quer que você use alguma coisa básica que ele tenha acesso para ajudar a construir o seu julgamento. E eu não culpo o cara por isso. Se eu fosse um cara sem formação científica, em evolução, ou seja lá em que fosse, e por mais honesto que eu fosse, eu também teria minhas reservas contra essa ideia, como também a diversas outras ideias do campo científico, né? A pergunta é, existe então uma forma de se comunicar com o povo? Será que existe? Sim, gente, existe uma forma lá fora, inclusive que o povo respeita muito, e que nós podemos usá-la como nossa aliada. Que coisa é essa? A linguagem matemática. A matemática é uma realidade da população honesta, tá bom? Daqueles caras que não se convenceram da evolução, mas não são completamente alheios aos princípios básicos que regulamentam as leis naturais. Dessas pessoas, 90% deles que questionam a evolução, sequer sabem que existe uma forma de enxergá-la matematicamente. A gente tem que apresentar isso pra eles. São pessoas que quando virem a lógica matemática da evolução, não só deixarão de duvidar dela, como serão novos repercussores da teoria evolutiva. São pessoas que conhecem ou usam a matemática em outros vieses lá fora da sua vida comum, no seu dia a dia, nos seus negócios, nas suas construções. São pessoas que sabem que se uma coisa pode ser provada matematicamente, essa coisa só pode ser verdadeira. Então são pessoas que podem usar a matemática como uma colinha, sabe? Que junte todas as peças soltas e desconexas em sua cabeça. Essas pessoas talvez estejam, inclusive, até dentro dos cursos de biologia, né? Provavelmente lá um aluno de último período que não dorme à noite, tentando entender por que estudou tanta coisa, e agora vê do Bizansky dizer que nada faz sentido em biologia que não seja a luz da evolução. Muitos alunos passam por uma fase complicada, talvez devido à sua criação religiosa que tiveram, a todas as bobagens que escutaram desde sempre, as fake news, isso não ajuda nesse passo, né? Já a genética de populações consegue dar um sentido a todas as disciplinas do seu curso, e mais ainda, ao sentido aqui falado por Dobizansky. Hoje, como biólogo formado, já há alguns anos, e professor do curso de biologia, eu não tenho problema não resolvido com a evolução, mas boa parte disso por causa da genética de populações. Então eu acredito que se o povo tivesse acesso à matemática básica da vida, eu tenho certeza que nós estaríamos em outro nível. Hoje eu tenho visto, com muito entusiasmo e fico muito feliz, alguns colegas da academia apresentando suas obras nas mídias sociais, na tentativa de aproximar os leitores de suas áreas de formação. Esses colegas, assim como eu, já se ligaram que deixar seus livros ou suas obras apenas nas livrarias ou bancas especializadas, ou nas bibliotecas, ou em plataformas virtuais das universidades, deixarão acessíveis apenas aos que estão dentro da academia. E você que está fora da comunidade acadêmica, e que faz parte desse grupo de honestos, que não se convenceu da evolução, ou seja lá do que for, só porque não teve acesso a uma ou outra informação, que lhe faça sentido, acaba ficando de fora. Até mesmo você, você que é aluno de Biologia, mas esse tipo de abordagem ainda não lhe foi apresentado. Então, seguindo o exemplo dos meus colegas, eu lhes apresento um livro que escrevi há alguns anos, e que hoje está na sua sexta edição, que se chama Genética de Populações, uma introdução ao estudo do processo evolutivo. Este livro foi criado como material para uso dinâmico em sala de aula para meus alunos de Biologia. Ele traz uma visão matemática sobre os principais tópicos estudados em evolução. Por exemplo, como é que os fatores que alteram o equilíbrio genético natural dos grupos ou das populações fazem essas populações ou grupos evoluírem, mas tudo visto do ponto de vista matemático. Adianto também que esse livro é mais que um fruto de uma garimpagem feita por mim em 2007 nos diversos livros e mídias que existiam sobre o tema no momento. Adianto também que, felizmente, a matemática usada nele não é uma matemática do outro mundo. Qualquer pessoa com conhecimento mediano de matemática consegue entender o que está aqui escrito, e por isso ele tem ajudado muito meus alunos ao longo desses, sei lá, 12 anos desde a sua primeira edição. Nessa última versão, eu incluí o informático a pedido dos meus alunos. Um outro detalhe é que o livro foi criado para uso dinâmico em sala de aula, tá? Existem espaços vazios para preenchimento em tempo real, tá? Anexos com questões, anexos com textos originais, exercícios de sondagem, tá? Como eu disse, ele foi feito para uso diário. O professor é parte fundamental nesse processo. No entanto, eu tenho vendido alguns desses livros para pessoas que não são meus alunos, pessoas que não são do ambiente acadêmico, e para pessoas que estão até em outros estados, que acabam fazendo contato comigo por e-mail quando tem qualquer tipo de dúvida sobre cada um dos capítulos. Neste caso, conhecer a genética de populações, enxergar a genética de populações, é a nossa função. Eu vou deixar o link da venda deste livro descrito aqui no meu vídeo. E eu espero, mesmo, com toda a sinceridade, que a genética de populações que eu te apresento neste livro realmente faça a diferença em sua vida e te ajude a entender aquilo que estava te faltando sobre evolução biológica. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.